Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E o Santos perde no Campeonato Brasileiro da Série B para o Botafogo e se complica na classificação. O Santos pode cair no dia de hoje para a quarta colocação. Carilli falou sobre as mudanças pra tentar mudar o resultado. E também falou sobre os jogadores que estão no departamento médico. Tudo sobre o Peixe aqui neste vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xbet pra você. Parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate na 1xbet. Você tem bônus de até 300 dólares e pode palpitar de montão em jogos do Campeonato Brasileiro Série A e Série B. Libertadores, Sul-Americana e jogos que rolam no Brasil e no mundo. Você utiliza o código promocional do canal pra realizar o seu palpite. Vê Futebol. Tudo junto e tudo maiúsculo. Vê Futebol. Você tem até 200% a mais de bônus no seu primeiro depósito. E olha, clica no link fixado nos comentários. Assim você realiza o seu cadastro e também apoia o Varanda Futebol Debate. Algumas sugestões pra você? Hoje tem Real Tomaiapo Internacional pela Sul-Americana. Tem Libertadores, Watipato e Grêmio. E tem Série B, Paissandu e América Mineiro. Jogos pra você palpitar. Vem pra 1xbet você também. O link está fixado nos comentários pra você. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Peixe? Derrota do Santos em Londrina na oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos, com o resultado de ontem, chegou a três derrotas na competição. O Santos perdeu para o Amazonas, para o América Mineiro e também agora para o Botafogo. É a primeira derrota como mandante do Santos Futebol Clube. As outras duas tinham sido jogando fora de casa. E olha, muito se falou sobre o fato de o Santos ter colocado a partida em Londrina. Que isso teria prejudicado o rendimento do Santos. Olha, eu acho que tudo isso acaba sendo falado depois da derrota. Eu me lembro que quando o Santos venceu o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena, ninguém questionou o fato de o Santos ter jogado na Neoquímica Arena. Se perdesse para o Red Bull na semifinal do Campeonato Paulista, muitas críticas iriam acontecer. Então não dá para a gente ser oportunista e, acima de tudo, entender que o Santos perdeu porque jogou em Londrina. O Santos enfrentou o último colocado no Campeonato Brasileiro da Série B sem muitos jogadores. A parte defensiva do Botafogo de Ribeirão Preto estava totalmente diferente daquilo que normalmente o Botafogo vem jogando. Ou seja, muitos jogadores contundidos. O Botafogo não vencia a nove jogos. Tinha os piores números do campeonato. Então não dá para imaginar que o Santos perdeu porque jogou em Londrina. Não, o Santos perdeu porque foi incompetente. Isso poderia ter acontecido em Londrina, na Vila Belmiro, na Neoquímica Arena, no Allianz Parque. O Santos, quando enfrenta um time como o Botafogo de Ribeirão Preto, precisa vencer. E não conseguiu vencer. Então mérito do Botafogo, incompetência do Santos, que ontem não conseguiu vencer o Botafogo de Ribeirão Preto. E olha, as críticas sobre o trabalho do Fábio Carilli começam a aumentar. Muita gente me pergunta, Marcão, existe alguma possibilidade do Carilli cair, do Carilli ser trocado pela diretoria? Neste momento não se cogita, na diretoria do Santos, qualquer possibilidade neste sentido. O Carilli é o treinador do presidente Marcelo Teixeira. O Marcelo gosta muito do trabalho do Carilli. Tem respaldo da diretoria. É claro, né gente, que o futebol é muito dinâmico. Ou seja, se o Santos começar a perder pontos, começar a se complicar na Série B do futebol brasileiro, isso pode ser repensado. E a própria pressão da torcida com o Carilli vai aumentar. Não tenha dúvida nisso. Nesse momento não se fala de qualquer possibilidade de saída do treinador Fábio Carilli. Carilli, que ontem foi perguntado sobre as mudanças que fez na segunda etapa. E chamou muita atenção que o Carilli ali, precisando mudar o resultado do jogo, ele não coloca jogadores ali que vinham jogando. Que ele mesmo carimbou para serem contratados pelo Santos Futebol Clube. Como é o caso do Patrick e também do Serginho. Que ele, quando está ganhando, o Carilli coloca ali o Patrick, coloca o Serginho. Mas quando precisa do resultado, ele olha para o banco e não sente tanta confiança assim. O Morelos é um outro exemplo de um jogador que parece não ter mais a confiança do Carilli. Vamos ouvir o que disse o treinador após a partida sobre as alterações. Carilli, aqui Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Carilli, você tinha cinco opções ofensivas no banco de reserva. Nonato, Serginho, Casares, Patrick e o Alfredo Morelos. E desses você utilizou apenas um. Esses jogadores, quando entram, estão conseguindo manter o nível? Você se sente satisfeito olhando para o banco e tendo esses jogadores? Quando você olha para o banco, não falta um jogador de velocidade? Algum menino da base? Um Miguelito, um Gabriel Bontempo, um João Victor? Para entrar e colocar fogo no jogo, como o Patati fazia quando ele vinha do banco? É o Nonato no atacante, tá? Sim, já vou começar por aí. Ele é um segundo homem que vem de trás construindo. A gente substitui quando algum jogador não está bem. O Otero estava criando, o William ali incomodando, finalizando, chegando junto com o Juliano. Foi por conta disso, né? As mudanças fez para que a gente potencializasse, preocupado com o cartão do Sherman e do Rincón. E potencializou, acho que a gente potencializou, acendeu no jogo. Jogamos mais dentro do campo do Botafogo, mas infelizmente não convertemos. Tá aí, tá aí o treinador Fábio Carilli, né? Explicando as suas mudanças. Fato é que ontem, por mais que no momento da transmissão eu tenha questionado ali a entrada do Cazares e até do próprio Rainer, eu confesso que os dois entraram bem, né? Acho que o Rainer esquentou o jogo pela direita, né? Colocou fogo no jogo pela direita. O Rainer ontem jogando mais avançado, praticamente como um ponta. E o Cazares, por incrível que pareça, tenha feito os seus melhores minutos com a camisa do Santos Futebol Clube. Até um Cazares mais ligado, um Cazares mais atento, fez boas jogadas ali na meia pelo lado direito. Gostei do que eu vi do Cazares. E o Rodrigo Ferreira não acrescentou praticamente nada na partida. Agora chama atenção, né? No momento que o Santos precisa de gols, ele não trocar o William Bigode, que estava muito mal. O Juliano, que fez uma partida horrorosa no dia de ontem, jogou os 90 minutos mais acréscimos. Então isso mostra que nem Morelos, nem Patrick estavam prontos e preparados para o jogo de ontem na visão do Carli. Porque se estivessem prontos e preparados, teriam jogado. E olha, a situação do Santos, ela começa a se complicar no campeonato pelo fato de o Santos ter muitos jogadores no departamento médico. O departamento médico do Santos está recheado de jogadores e me parece que é proibido sair jogador do DM. Mas a todo jogo nós temos um jogador chegando no departamento médico. E ontem o treinador Fábio Carilli não quis confirmar o retorno de João Schmidt para o jogo de sexta-feira. E também não revelou qualquer retorno de jogador que está no DM. Vejam o que disse Fábio Carilli após a partida sobre os jogadores que estão no departamento médico. Carilli, Carilli, você vai perder o JP Sherman para a partida da próxima sexta-feira por conta da convocação para a seleção sub-20. Hoje entraram Rodrigo Ferreira e Heiner, além do retorno do Aderlanques relacionados. Já tem alguma previsão? Já dá para contar com algum deles sendo titular na próxima sexta-feira? E se permite acrescentar, João Schmidt viajou com a delegação, mas não esteve relacionado. Contra o Novo Horizontino, ele pode voltar talvez para o time titular? Não tenho essas duas respostas ainda. Acabou o jogo agora, contra o Botafogo. A partir de amanhã eu começo a pensar. Tá aí, tá aí o Fábio Carilli, não quis confirmar. Olha, e aí um relato do Giovanni Afonso, né? Que nos vestiários ele percebe o João Schmidt ainda um pouco mancando. Ou seja, passa a impressão que o João Schmidt pode ser problema para o jogo de sexta-feira. E olha, o Santos caiu demais de rendimento no meio campo sem o João Schmidt, né? O Tomás Incon, que é um bom jogador, claro que é, né? O Tomás Incon é um jogador respeitado pela torcida, mas ele não conseguiu ter a mesma pegada, né? A mesma vontade ali também na marcação. É um jogador, claro, mais veterano, mais experiente, que não consegue ter a mesma intensidade do jogador João Schmidt. O Santos perdeu também ofensivamente, porque o Schmidt chegava mais na frente do que o Tomás Incon. E o Santos, claro, acabou perdendo demais com a saída do João Schmidt. Portanto, se não tivermos João Schmidt na partida de sexta-feira, existe essa possibilidade do Tomás Incon. Xermon, por mais uma partida ser o titular novamente, um desfalque já confirmado do Santos para a partida contra o Novo Horizontino, será JP Xermon. Xermon desfalcará a equipe, ele que hoje viaja para o Rio de Janeiro, onde vai integrar a delegação da Seleção Brasileira Sub-20 no período de treinos, do dia 4 até o dia 13 de junho. Portanto, JP Xermon é desfalque confirmado para a partida de sexta-feira contra o Novo Horizontino. Jogo dificílimo. E olha, meus amigos varandeiros, o Santos pode perder mais uma colocação no dia de hoje no Brasileiro da Série B. Caso o América Mineiro vença o Paissandu jogando fora de casa, o Santos cairia para a quarta colocação. E lembrando que o Esporte Clube Recife tem um jogo a menos, jogo que foi adiado ali por conta da Copa do Nordeste. Então, o Santos pode fechar a rodada na quarta colocação e ainda se manter à frente do Esporte, mas o Esporte podendo chegar também aos mesmos 15 pontos, caso vença o jogo que tenha menos. É uma situação que começa a se complicar. O Santos está fazendo a Série B se tornar difícil. Então, agora o Santos tem uma sequência de jogos que, na minha opinião, é um pouco mais complicada. Está aí na tela para você. Novo Horizontino na sexta-feira em Novo Horizonte, Operário em Ponta Grossa, Goiás na Vila Belmiro e Mirassol em Mirassol. Portanto, são os próximos quatro jogos do Santos no Campeonato Brasileiro. E, claro, o Santos vai precisar, pelo menos, fazer nove dos doze pontos que tem a disputar para ficar ali em cima e, quem sabe, ali na primeira ou segunda colocação do Campeonato. É isso, meus amigos varandeiros. Informações do Peixe para você ligadinho no canal. Não esqueça de deixar o like, compartilhar. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!